Abriu? Tem um aqui no sudeste Tem um aqui no sudeste, viu? 40 metros Por trás aqui da casa Foi vocês que abriram Matei mais um aqui, gente Marcando nova zona segura É MP7, desculpa Muito bravo Não vendo Não vendo Tem um caminhão aí perto O que é que é? Como é que... Então dá uma chegada aqui com nós aqui dentro E daí não... E daí não... Zona de segurança Não vendo o cara aí na frente Lá atrás também Eu vou ficar bem embaixo aqui dentro Fiquei Soldado inimigo a caminho Eu acho que entrou o cara aqui porque a porta está aberta O que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Já estourou uma, mano Não Não Fiquei Fechei a porta Tá, fica alguém na escada cuidando ali pra não entrar, porque tem muita... Viu? Pode voar, ó. Se quiser, né? Ô Bruninho, não fica na janela aí. Tiro que tu já não tem, ó. Vou te dar a blindagem aqui não. Era pra dar, né? Que eu jamais vou esquecer da Obruninho. Me dá uma força aqui e tem cara aí, pô. Matei mais um aí, matei mais um. Deixa eu carregar minha arma. Deixa eu puxar a porta. Tem cara chegando. Ô Bruninho, tu é maluco, cara. Essa é sua última chance. Termina o trabalho. Nossa, agora eu troquei a minha arma. Não, Bruninho, tu é maluco, cara. Não, não. Sim, sim. Vem pra cima, pô. Vai ficar aí. Tenta fechar a porta. Tenta fechar a porta. Isso, boa. Monstro. Monstro. Retiro o que eu disse, tá Bruninho? Monstro. É que tem uma janela aqui, ó. Pode ser que um cara... Quinze metros, vai querer entrar aqui pra frente. Treze, vai entrar aqui. Resultou alguém, ó. Rádio. Tem uma janela aqui. Tem um sniper, né? Será? Eu tenho que ter um ataque de precisão aqui em baixo. Tem um sniper ainda, será? A solução é fácil, é só não entrar.